Hoje a pessoa até quer ter uma carreira sólida, hoje as pessoas até almejam ter um amor pra vida inteira, um parceiro, um companheiro que dure eternamente, mas ela não tá disposta a abrir mão da sua liberdade não. E aí, como é que faz? Não faz? Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio de hoje. E pra começar eu tenho três perguntas pra te fazer. Você já teve que fazer algo que você se sentiu inseguro? Sim ou não? Você já se sentiu inseguro na sua carreira, na sua vida profissional? Sim ou não? E pergunta número três, em um relacionamento afetivo, você já se sentiu inseguro? Sim ou não? Então, deixa aqui pra mim nos comentários pra gente já começar esse vídeo interagindo. Pergunta número um, dois e três, sim ou não? E aí, como é que é essa insegurança com você? O que será que acontece que faz com que as pessoas sintam-se inseguras nos seus relacionamentos? O que será que acontece dentro dela? Esse é exatamente o tema de hoje, insegurança nos relacionamentos. E mais do que trazer o tema, eu vou trazer pra você três passos práticos pra você vencer a insegurança. E o terceiro passo é fator decisivo. Então, se você gosta desse tema, já deixa o seu like. Se você curte o meu conteúdo, deixa o seu like. E se você não curte, deixa o seu like também, que é pra ajudar o canal a crescer. E se você é novo aqui, inscreva-se. Tem muito conteúdo gratuito aqui, mais de 300. Já passamos dos 300, faz tempo. É só você clicar no link, se inscrever e clicar no sininho. Que toda vez que tiver conteúdo novo, o próprio YouTube manda uma notificação pra você. Vamos ao tema de hoje? Atualmente, nós vivemos numa era onde as pessoas descartam umas às outras com muita facilidade. Com muita rapidez. Ah, não serve mais? Tchau. Isso não só na vida pessoal, mas na vida profissional isso também acontece. E o Wilson tá aqui comigo hoje, tem um porquê. Daqui a pouquinho você vai descobrir, mas o Wilson sabe exatamente qual é a importância desse tema. Um ponto chave pra gente entender é que antigamente tudo era muito pra sempre. Então, por exemplo, a pessoa tinha uma casa. Ela nascia naquela casa e se duvidar ela ia ser enterrada naquela casa. Ela tinha uma carreira. Às vezes a pessoa ficava a vida inteira num único trabalho. Ela entrava lá, de repente, como office boy, jovenzinho, menor aprendiz e saía aposentado. Antigamente era um relacionamento, era casamento pra vida inteira. Hoje, quando a gente olha ao nosso redor, não é mais assim. Tudo muda muito rápido. Nós vivemos relações líquidas. Inclusive, tem um sociólogo polonês chamado Bauman, que ele fala dos tempos líquidos. E é exatamente isso. Parece que nada é sólido, nada é concreto. Tudo muito líquido. Tudo muito... Muito rápido. E essa concretude, essa firmeza que passa a segurança, não existe mais. E aí, o nível de insegurança cresce gigantescamente. Vida afetiva, por exemplo, a pessoa decide que ela quer viver com alguém. E ela fala, não, agora eu vou me abrir. Eu vou construir um relacionamento. E aí, ela passa a fazer tudo muito bonitinho. E de forma, sabe, assim, muito, muito linda. Aí, a outra pessoa chega e fala assim, Olha, você é uma pessoa muito legal. Eu gosto muito de você. Você é uma pessoa muito especial. Parece que quando já fala essa palavra especial, já sobe um calafrio pela espinha, assim, que a pessoa já até imagina o que vai vir pela frente. Ela até imagina que ela já será descartada. Aí, a frase final que sela tudo é quando ela diz assim, Você é uma pessoa pra casar. E eu não tô pronto pra isso. O problema não é você. O problema sou eu. Quem nunca ouviu isso? Você já ouviu isso? Eu já ouvi isso. Não foi nessa magnitude, mas eu já ouvi isso. Ah, você é pessoa pra namorar, pra casar. E eu não tô pronto pra isso. Olha só. As pessoas querem construir algo sólido. Mas não querem pagar o preço. Eu até me lembrei agora de uma música do... Deixa eu lembrar. Dois mil anos depois. James Blunt. Chama Bonfire Heart. Adoro essa música. E ele diz o seguinte. As pessoas até querem uma chama, mas não querem se queimar. Relacionamentos líquidos geram insegurança. Carreira líquida gera insegurança. Aí eu pergunto pra você. Olha um pouquinho aí ao redor na sua vida. Como é que estão os seus relacionamentos? Como é que está a sua carreira? Está sólido? Tem algo concreto? Não? Insegurança. Uma pergunta pra te ajudar. Pensa nos seus amigos. Você tem amigos que estão com você há mais de 10 anos? 20 anos? E que você convive com eles? Troca contato? Conversa? Bate papo? Conta da sua vida? Ouve da vida da pessoa? Mas eu não tô dizendo amigo de Facebook, não. Tô dizendo amigo de verdade. Sim ou não? Chances são que não. Pouquíssimas pessoas conseguem manter amizades por mais de 10 anos. 20 anos então? Pish. Raridade. O que você precisa parar e pensar é se você tem dificuldades em manter relacionamentos. São duas habilidades diferentes. Conquistar pessoas e manter relacionamentos. Eu até me lembro de uma cliente de psicoterapia que ela era muito boa em conquistar pessoas. Péssima em manter relacionamentos. São duas competências diferentes. Inclusive se você quiser que eu fale mais sobre isso aqui no nosso canal, deixa aí nos comentários. Hashtag manter relacionamentos. Quão mais você participar, mais específicos serão os temas que eu vou trazer aqui pra contribuir com você. Mas vamos aos passos. Passo número 1. Cuide dos seus relacionamentos. Cuide das pessoas que estão ao seu redor. É como se você tivesse a oportunidade de se conectar com elas, mas você escolhe fugir e fazer outras coisas. Cuide dos seus relacionamentos. Não descarte as pessoas como você descarta papéis. Você tem um papel lá, aí você analisa o papel, você fala, ah não, isso daqui não me serve mais. E aí você simplesmente amassa o papel e joga fora. Tem aqueles que fazem com pessoas o que fazem com papéis. Olhou, não serve mais? Joga fora. Joga fora. E aí surge mais insegurança. E a insegurança, ela é como se fosse um vírus. Ela interfere negativamente em toda a sua vida. Exemplo. Você tá trabalhando num lugar e aí você não serve mais. Fizeram uma mudança, um reajuste ali nas áreas e você não serve mais. Ó, pé em você. Simples assim. Pé em você. Você tá num relacionamento e você entra com a... Posso dizer bunda aqui no canal? Você entra com a bunda e o outro entrou com o pé. Você levou um pé na bunda. Lembra, pode ser profissionalmente ou pode ser na sua vida pessoal. Como é que você se sente quando você leva um pé? Como é que você se sente? Insegurança está ligada à autoestima baixa. Você definitivamente precisa confiar em você mesmo. Definitivamente. Definitivamente. Passo número 2. Dê um basta no será que. Esse será que ele é completamente negativista. Será que estão gostando de mim? Será que vão gostar do meu trabalho? Será que ele tá me traindo? Será que ela é fiel? Todos esses será que ele diminui a sua confiança interna. Se diminui sua confiança interna, eleva a insegurança. Dê um basta no será que. Se você tá com dúvida, muda seu comportamento. Seja você o agente de mudança. Quando você tiver tendo uma performance mais alta, quando você tiver realmente entregando o resultado que você tem que entregar, e volta a dizer, vida profissional e pessoal, hoje como assim? Entregar resultado na vida pessoal? Obviamente, você entrega resultado. Você tá num relacionamento? Você tem que entregar resultado. Senão você não mantém a relação. Você faz o outro se sentir bem? Você tá comprometido em fazer dar certo? Você cuida desse relacionamento ou você tá esperando que as coisas aconteçam? Se tiver esperando, ó, tchau. Já era. E é aí que entra o nosso Wilson hoje. Wilson, vem participar do bate-papo agora. Eu não sei se você já assistiu o filme Náufrago ou não. É um dos filmes que eu mais gosto. Inclusive, utilizo várias cenas nos meus treinamentos. Mas o Wilson, ele surge como um personagem no Náufrago e não simplesmente como um objeto. Tem cenas que o Wilson fala. É, ele não fala. Mas ele fala. É como se ele estivesse falando. E por que que isso acontece? Porque o Tom Hanks, que é o protagonista ali de todo o filme, enfim, ele tá sozinho numa ilha deserta. Sozinho. E nós, seres humanos, temos a necessidade básica de nos relacionarmos. Assim como precisamos do ar, assim como precisamos da água, nós precisamos nos relacionar. Então, se você não cuida dos seus relacionamentos, se você fica com esses pensamentos negativistas, será que, será que, será que? Chances são que você vai acabar sozinho. E talvez você não tenha nenhum Wilson pra te consolar. E aí, você tem um Wilson na sua vida? Hum? Eu tenho o meu. E aí, você tem um Wilson na sua vida? Se esse episódio tá contribuindo, já deixa aí nos comentários, contribuindo, e vamos pro passo número 3. Confesso que o Wilson falando com você, eu me empolguei, quase esqueci do número 3. Passo número 3 é fator decisivo, decisivo. Mas antes, eu quero saber a sua opinião. Aqui do lado tem um link pra uma pesquisa, clica e deixa aí a sua opinião. Eu vou escrever um novo livro e eu quero saber qual tema você gostaria que eu mais falasse. Primeira opção, você gostaria que eu falasse sobre como ter relacionamentos UAU? Como é que você mantém suas relações? Como é que você firma seus laços? Como é que você tem uma vida feliz nos seus relacionamentos? Segunda opção, carreira. Como é que você tem uma carreira sólida de crescimento, de ascensão? Uma carreira UAU. E terceira opção, como é que você trabalha sua autoestima? Ou seja, uma autoestima UAU. Elevada, fortalecida, com confiança. Qual dessas três opções você gostaria que eu escrevesse meu próximo livro? Eu quero saber. Deixa aí seu voto. Passo número 3. Pare de se comparar. Pare, pare, pare de se comparar. Comparar, detona a autoestima. Comparar, detona a sua segurança. Comparar é péssimo. E às vezes, você não tem só o hábito de se comparar com outras pessoas, não. Você pode ter o hábito terrível e destruidor de comparar as outras pessoas que convivem com você. Comparar seus pais, comparar seus irmãos, comparar as pessoas que trabalham com você. Comparar seu esposo, sua esposa. Comparar, comparação é péssimo. Comparação é veneno, mortífero. Comparação destrói a sua segurança. Comparação mina as suas relações. E eu desejo, do fundo do meu coração, que você confie em você, que você fortaleça a sua autoestima, que você se sinta mais seguro pra ter a vida que você deseja, a vida que você merece. Beijos, fique com Deus, pegue mais conteúdos aqui do canal pra você se desenvolver. Tem vários outros vídeos. Inscreva-se e esse vídeo contribuiu? Então compartilha ele com outras pessoas. Beijos, tchau!